Eu virei dono de um restaurante Nossa, mas que porcaria Mas o meu objetivo é me tornar o maior restaurante do mundo O problema é que meus clientes são meio burrinhos Como eu tô no começo, mano, o meu restaurante só vem de água aqui, cara Por dois reais no cardápio Também comprei essas três mesas aqui pros clientes sentarem E é, esse bando de água aqui, pra eu poder, bem, servir eles, né, óbvio Olha só, cara, já tá chegando o meu primeiro cliente Bom dia O que você deseja? Eu quero um suco de laranja, pra agora É, um suco de laranja, é Rapaz, vem comigo aqui Tá aqui no cardápio, ó A única coisa que vende no estabelecimento é água Deixa eu ver, deixa eu ver Água, aqui, água Ah, tá, tá bom, então eu tenho outro pedido Tá bom, pode fazer outro pedido, agora sim, pô O que você deseja? Eu quero uma limonada, por favor Que limonada, pelo amor de Deus O que você acabou de ler aqui, vem cá de novo Acho que isso aqui, água, água É a única coisa que vende aqui, ó Olha aqui a cozinha, água, só tem água, dois reais Vai querer ou não vai querer? Ah, tá, tá bom, tá bom Agora acho que ele entendeu, finalmente, mano Nossa, complicado esse negócio de dar restaurante, hein É, como aqui não tem nem o suco, eu quero uma coca, por favor, bem gelada Você quer o quê? Uma coca Sai do meu restaurante, sai do meu restaurante Sai do meu restaurante, sai daqui, sai daqui Que grosseirinha, que grosseirinha É uma cliente doida nessa loja, mano Não, peraí Meu avô tá aí vendo o cardápio Bom dia, avô, gostou do que tá vendo, cara? É um absurdo, um absurdo Dois reais, água Isso tá baratinho, a água tá dois reais só, é barato Não, 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 tá muito caro, tá muito caro isso aqui Pelo amor de Deus Tem desconto pra estudante, né? Isso aí tá por ruim Desconto pra estudante, porque aqui tem essa lei mesmo, cara Desconto pra estudante, mas quem vai vir aqui, a Melzinha? Eu quero uma água com desconto Eu sou estudante Você é estudante, vovô Ah, faça algum favor Acho que eu vou ir me ajudar aqui Cadê que você é estudante? Cadê a sua prova, hein? Aqui, ó Tá aqui a prova Não é que ele tem prova mesmo? PR, BLS O que é isso aqui? É o de um estudante Que saudade da tempo da academia Quer dizer, que saudade da minha escola que eu fui ontem Claro, claro, é Quando o próprio aluno do meu fulmino Dezessete anos, Jesus Jovem, que? Carteirinha oficial É, isso aí Impressa em 1946, você tem quase 80 anos É isso aí, eu quero meu discurso Não, sinto muito Pode ficar com a sua carteirinha e pode ir embora A senhora não vai passar isso daí não, tá bom? Eu sou absurdo, eu quero meus direitos É isso aqui mesmo, isso aqui mesmo É isso aqui? O que é isso, prefeitura? Por que a prefeitura parece tudo do nada, hein? Eu ouvi dizer que você não deu desconto para aquele pobre estudante É sério isso, é sério isso? É, pode prender Não, 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 prender não Tá bom, eu vou dar um desconto Eu vou dar um desconto De quantos reais é o desconto, hein? Dois reais Se eu der um desconto de dois reais, a água vai ser de graça Tem um bom dia É Oh, garçom, eu quero uma água, por favor, garçom Tá bom, porcaria, cara Eu sou obrigado por ler da água para eles Toma, tá aqui Bele à vontade Uma delícia, eu quero mais água Mais água? Com isso, meu avô ficou pedindo água até só sobrar três garrafas Pelo amor de Deus, cara Com essa aqui, só sobraram três águas Por favor, para de pedir É, vai, vai, devolver É, vai, devolver É, vai, devolver É, vai, devolver Coisa porra demais Eu tô, eu acho que eu tô satisfeito Finalmente, né? Você viu a água inteira que tava aqui, cara Você me pagou um real Isso eu vou falir, vô Estudante, estudante Aqui, ó, estudante, estudante Pelo amor de Deus, vai, vai embora Cai fora, cai fora daqui, cai fora daqui Até amanhã Cara, se eu não escrever essas três águas para poder lucrar Eu vou falir, mano Ah, finalmente parece que tá havendo um cliente sério aqui, cara Bom dia, senhor Finalmente, finalmente abriu, finalmente abriu É, você tá avançando pro restaurante do Probras, né? É, é isso aí Isso aqui que é o novo pet shop da cidade, né? Pet shop? Não, rapaz Aqui, ó, é um restaurante A gente tá vendendo água aqui Eu vou deixar o Maicon aqui, ó Cuida dele pra mim Voltando, você colocou uma iguana aqui no meu lugar, cara É o Maicon, é o Maicon É o Maicon O que que eu vou fazer com essa iguana, mano? Eu nem sei cuidar desse bicho Ah, rapaz, volta aqui, pelo amor de Deus Ele já foi embora Agora eu tenho que cuidar de uma iguana também, mano Eu não vendi nenhuma água até agora Aí, lá vem outra ali Rapaz, agora me zonou o seguinte É isso aqui Isso aqui é um restaurante, tá bom? Se você não for pagar água, dois reais Nem vem, tá bom? Eu quero, eu quero a água Pode ficar tranquilo Pera, você quer água? É, é, eu quero a água E você vai pagar dois reais? Vou pagar dois reais Caramba Acho que eu finalmente consegui um cliente de verdade, cara Não, perdão por incomodar, senhor Pode sentar aqui, é que eu tive meus clientes Tá bom, tá bom A iguana tá quanto? A iguana não tá vendendo, não Ela tá vendendo, não Não? Não, tá não É, é o que vem, né? Esse cara é meio doido também, mas Mas ele vai comprar minha água, então eu não tô nem aí, velho Pode trazer água, né, senhor? Pode, ok, por favor Tá aqui na mesa, tá aqui na mesa Sem problema, então pode me ver à vontade Finalmente, cara, meu primeiro cliente Peraí, 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 peraí Isso aqui é um absurdo Tia Sol Tem um copo d'água aqui, o que que tem? Tem uma mosca dentro da minha água Que isso? Mas é, eu exijo reembolso Mas você me pagou, como é que você vai exigir reembolso? Eu paguei, eu paguei, eu quero reembolso Tá, tá, não, perdão Não, não sabia Perdão, foi erro meu de ter mosca na água Peraí que eu jurava Quando eu peguei água aqui Eu não tinha visto nenhuma mosca Tá tudo bem, cara Eu não posso deixar que isso atrapalhe o meu restaurante, mano Então eu vou pegar aqui do meu cofre Que sobrou só, é, 20 reais Depois que eu cumpri o restaurante Tá aqui, tá bom 5 reais de bônus pra você, tá, moço? Preciso não ficar triste, tá Muito obrigado Muito gentil, eu sou uma parte Tenho um bondinho Perdão, você vai querer outra água, não? É Não, 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 não Tô, tô, tô atrasado Tá bom, tá bom, tá bom Que esquisito, cara Enfim, eu vou dar essa água com o mosca aqui pra iguana Acho que ela, acho que ela deve gostar Parece que tá chegando mais um cliente ali Uma criança É, é, é muito bom dia Bom dia, moço Pode sentar, pode sentar É, peraí, você não é muito parecido com aquele outro cliente que acabou de chegar, não? Ai, ele veio aqui, é meu pai Meu pai veio aqui agora há pouco, só tenho ideia Ah, tudo bem, então pelo menos Ele já tá recomendando já os negócios Aí você vai querer uma água? Eu quero uma água, por favor Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Nossa, achei que ele ia odiar o meu negócio Porque teve, teve o mosca no negócio dele, né? Ô, moço Oi Quanto que tá a iguana? Tá vivendo sua água, tá bom? Ah, tá bom Toma, toma aqui, toma aqui, pode beber Perfeito, cara, que sorte, mano Peraí, peraí, isso aqui é um absurdo Ô, moço, hoje não vai o gastar Que foi agora, hein? É uma mosca no meio água Ah, não é possível de novo? É, isso aqui não dá, não Existe o rei, moço Como assim, cara? Eu jurava que não tinha água quando eu vi Aqui, cara, o último frasco que sobrou Não tem mosca, velho Cadê meu dinheiro, moço? Ah, tá, tudo bem, peraí Vou dar aqui pra iguana Toma aqui, toma aqui, 5 reais Toma 5 reais, toma 5 reais Vai lá, vai lá, vai lá Tá sem mosca aqui Eu não quero, não Eu tô atrasado Por favor, quero saudinha Já dei Obrigado, obrigada Tá bom, tá bom Ele tá atrasado, né? Meu Deus do céu, cara Que doideira é essa, velho? Agora eu realmente preciso vender essa água, cara Pode ir, pode ir Você vai querer água, senhor? Eu quero uma água, por favor Mas antes de você pedir água É só um procedimento Vem cá verificar, por favor Essa é a única água que sobrou E eu juro, ela tá sem mosca nenhuma Você tá vendo alguma mosca aqui? Claro que não, tá tudo bem Você vai beber água e vai me pagar 2 reais, vai? É, sim, eu quero Eu quero água Você parece muito com aquele outro cara que veio aqui Ah, sim, meu irmão e meu sobrinho vieram aqui Ah, sim, é Tá, tá, tá Tudo bem, senta lá na mesa, tá bom? Ô, moço Quanto que custa aqui a iguana? Pelo amor de Deus Pela milésima vez a iguana não tá à venda É de um outro pamonha aí Ah, tá, tá bom Senta, pode sentar Só pra ver, eu vou verificar junto com você, tá bom? Tá, tá bom Ok, aqui, tem alguma mosca? Eu não tô vendo nada, é água, é água, é água Isso é água, isso é água Então não pode beber à vontade, tá bom? 2 reais você me paga, tá bom? Acabou minhas águas todinhas Ô, isso aqui é um absordo, moço Moço O que foi, senhor? O que foi? Tem uma mosca na minha água Pelo amor de Deus, você acabou de ver comigo que não tinha nada Eu não sei de nada Eu só sei que eu ia beber água e tem uma mosca Isso aqui é um absordo, eu quero reembolso Eu tô entendendo o que tá acontecendo Tá bom, eu vou pegar esse frasco de água aqui Senão você vai me denunciar, né? É, é, me dá logo meu dinheiro Tá bom, tá bom Estou atrasado 5 reais, porcaria, velho Eu visto essa família aí tá... Cai fora, não olha pra mim iguana não, hein Ah, cê vai, velho Eu visto essa família tá com algum tipo de esquema, mano Eu tenho que investigar isso daí, cara Mas quem será que pode me ajudar, velho? Que placa convenientemente colocada essa aqui? Problema com moscas? Agora eles acabaram Botaram até minha foto no negócio Agora eles acabaram Contrate agora nossos serviços Endereço Jardim dos Sapos 99 De todo meu restaurante que tá praticamente falindo agora Que beberam já todas as águas Eu vou ter que gastar os últimos 5 reais dele E também tem esses quadros aqui super valiosos, né? Pra ir nesse endereço Jardim dos Sapos 99 Eu visto é aqui a rua, mano Jardim dos Sapos Deve ser nesse estabelecimento, cara Oi, o que cê quer? Olá, sim, é aqui que vem a papamosca oficial, né? Que resolve o problema das moscas Eu tô precisando disso daí, tá bom? Não, 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 não Aqui é a cafeteria do YouMine O papamosca é... Ah, aqui é um lugar esquisito, né? É do outro lado da rua Mas do outro lado, perfeito Só atravessar aqui, né? Isso, isso, pode ir Obrigado, obrigado, obrigado Eu quero saber onde é que é Eu quero que é 99, né? Não vai me falar que é no meio desse lugar horroroso aqui não, né? Ah, não, cara Eu só me meto em furada, velho Tá até escrito aqui papamosca na porta Vamos abrir É muito bom dia Bom dia Se você é breve, senhor Toma aqui 5 reais Eu quero o serviço do papamosca, pode ser? Tudo bem E será na sua casa a encomenda Em 3 minutos Em 3 minutos? Então tem que ir correndo, mano Eu espero que isso resolva o problema, velho Olha, eu recebi um bagulho na minha casa, mano Mas como é que eu faço pra abrir ele, velho? Jesus amado Que isso? Pô, expia um sapo, velho Nossa, pô, onde é que tá meu produto de papamosca, hein? Para de abrir a boca, baú Eu Você é o produto de papamosca? Sim Vem cá, verific... Quanto tá aí, Ana? Não, agora não tá vindo, pelo amor de Deus Verifica se tem alguma mosca aqui no meu estabelecimento? Tá Ah, tá Tem mosca? Tem mosca? Não Eu sabia que eles me passaram a perna, cara Vai ter volta Você sabe onde é que esses caras da mosca aí moram? Sim Ah, então me leva até eles Vá lá, vá lá Tá Eu vou pegar aqueles malvazões com a bocalambutinha E vou voltar ao meu restaurante de alguma forma, né? Vou fazer eles pagarem Chegamos Então é aqui, né? Perfeita, Perigo Company, cara Eu já imaginava Bom dia Eu quero que você me devolva o meu dinheiro Não, não, não Aqui não era o dinheiro do reembolso Só previsto por ruim Que reembolso, cara? Eu sei muito bem que foi você que colocou as moscas naquela água, não foi? Isso aí é um absurdo, essa acusação Não tem nada adicional Não é verdade, sapo? Não é verdade? Sinto cheiro de delícia Tá sentindo cheiro, tá Você tem mosca guardada aí? Eu não Eu não tenho nenhuma sala secreta Eu não tenho nada adicional Sala secreta, não é? Pra que você deve ter que guardar, né? Não, não, não Isso aqui eu tô vendendo, né? É a placa que eu tô vendendo Tá, tá acontecendo Você não pode ficar aqui na cadeira pra fazer uma compra? Ah, o que você quer comprar? Aqui tem capinha, tem carregador Então por que eu tô vendo uma mosca aqui, não é, sapo? É... Por que tem uma mosca aqui? Ah, mas pera aí Uma mosca é normal Uma mosca ou outra é normal o tempo Ah, na minha água não, né? Delícia Que foi, sapo? Você tá interessado aí embaixo? Abre aí, cara Vai lá Que é isso? Tanta mosca? O que que tá acontecendo aqui? Hum... Olha isso, sapo Tá cheio de mosca aqui embaixo, mano Ele tá criando um monte Você tá gostando, né? Sim Delícia Tá, tá, tá Mas isso aqui é um absurdo, cara Isso aqui é a prova cabal Até me picaram aqui Nem sei se é que o mosca picaram Mas tudo bem É, o sapo ficou lá com medo, né? Mas o perigo A gente agora tem a prova cabal dos seus crimes, perigo Quando você me devolve dinheiro, eu vou te processar Meu Deus Eu não vou devolver nada Nenhum dinheiro Então olha pra trás Quê? Olha pra trás por quê? Agora olha pra frente Quê? Que 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 é? E você já tá na tribuna, perigo Acabou, cara Senta aí Você tá com seu advogado Eu tô com o meu sapo Não é, sapo? Sim Perfeito Estamos aqui reunidos Para o tribunal de perigo dessas próprias Sim, mamãe Isso aí, me defende Eu tô acusando o perigo De ter sabotado o meu restaurante A acusação pode começar Tá bom, tá bom Eu gostaria de chamar primeiramente Meu advogado sapo Pode ir lá, sapo Sim Então vai lá, rapaz Vai lá, vai lá Responda todas as minhas perguntas E ele vai responder com a verdade, tá, dona juíza? Tudo bem, eu quero ver Perigo, moscas Delícia Muito obrigado Mas eu ia fazer perguntas Já acabou, juíza? Agora eu vou fazer sua defesa Ah, tá bom, tá bom Vamos rápido, vamos rápido Por que rápido? Isso aqui tem que ser sério, juíza Ah, meu iguana tá no pet shop Daqui a pouco vai fechar Tem que ser rápido Vamos lá É, acho que eu já Tudo bem Acho que eu sei de que iguana que ele tá falando, hein Faça sua defesa A gente tá acusando o perigo de ter mosca no HD Só que mosca é uma coisa normal Todo mundo tem mosca Meu iguana me adora Então não tem nada de errado Muito obrigado pela sua defesa Não, mas eu protesto, eu protesto, juíza Eu protesto Por que protesto? Porque o perigo não tinha uma mosca Porque ele tinha mil Ele tinha uma sala inteira cheia delas Ô, sapo, isso não é verdade? Sim Tá vendo, senhorita, juíza? Se é verdade, você tem que trazer uma testemunha aqui Tá bom, vou trazer uma testemunha Então eu gostaria de chamar a testemunha, sapo Por favor, pode entrar por essa porta Sim Bom dia, sapo Vou fazer só uma pergunta Quantas moscas tinham na loja do perigo? 35 Que absurdo, eu protesto Você protesto por que, perigo? Nunca, que tinha 35 aí, hein Tinha Tinha bem mais É, tinha bem mais Não, que tinha bem mais o quê? Tinha bem mais Você ouviu, senhorita, juíza? Meu Deus, eu ouviu Eu tô achando esquisito isso aí Mas tudo bem Tem mais alguma pergunta? Não, muito obrigado Acho que esse caso aqui tá ganho Só tá ganho Só não tem como eles sobreviverem, não Ô, 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 juíza Ô, juíza, eu também tenho uma testemunha Eu chamo para o palco o perigo É isso aí Você não tava nada Você não tava... É, eu tenho muito o que falar O que você tem a falar, hein? Eu tinha moscas mesmo Tudo bem, isso é verdade Tudo bem, tudo bem Ah, é? E você usou a moscas para a minha água? Isso é evidente isso daí Eu tenho moscas Mas é porque eu tenho uma coleção de moscas Coisa normal Normal? Ninguém tem isso Ele tá inventando, juíza E como eu tenho coleção Eu também até forneço aí Para quem tem iguana, por exemplo Para dar de estimação É verdade, é verdade Eu comprei muito dele Sem reembolso Não é por causa disso Não acabou ainda não A gente não acabou ainda não Sapo, ele tá safando O que será que eu faço? Se ferra É... Eu tenho mais uma testemunha, juíza Antes de você encerrar Posso chamar mais alguém? Chama, louco! Eu gostaria de chamar a mosca do perigo Zzzzzzzz Muito bom dia, mosca Muito bom dia, muito bom dia, pode Obrigado, obrigado, obrigado Eu só gostei de fazer algumas perguntas Como, por exemplo É verdade que você tem que ficar Trancafiado num quarto Cheio de outras moscas? Zzzzzzzzzzzzzzzz Perfeito E agora vai ser a chave final, cara Ela vai dizer que eu vou cair na água, mano Mosca, não minta pra mim O perigo usa vocês Para colocar na água das pessoas e lucrar? Sim ou não? Delícia É... Sabe, por que você comeu a mosca Você não tá me ajudando É... Delícia Como a testemunha não teve sua resposta? Eu sou obrigado a encerrar o caso aqui. O perigo é inocente. Por que sorte surto? Ah, coisa boa. Agora precisa ir embora. Minha coisa tá atrasada. Vai fechar o pet shop. É, então eu também vou, cara. Que tristeza. Que porcaria, mano. Simplesmente acabou pra mim, velho. Eu não tô com mais um tostão no meu baú guardado, cara. E eu não tenho mais nada pra vender no restaurante, mano. Meu negócio infelizmente faliu, mano. Ufa, ufa. Que bom que não fechou. Que bom que não fechou. Vim buscar iguana. Ah, sim. Não, tudo bem, cara. Claro, pode ficar com a sua iguana sem problema nenhum. Muito obrigado. Oi, vai que cozinho, meu lindo. Dá aqui o pagamento. Muito obrigado. O pagamento? Não, nem precisava, rapaz. Pera, é mil reais? É isso aí, é isso aí. É pra cuidar da iguana. Tchau, eu tô atrasando. É, pode voltar sempre. Pode voltar sempre. E acabou de salvar o meu restaurante, mano. Mil reais é o suficiente pra eu continuar e fazer uma reforma, cara. Com isso, eu adicionei novos itens no cardápio. Então, eu comprei umas cadeiras. Eu comprei um montão de pizzas diferentes. Olha só, cara. E depois de dar mais uns detalhes na cozinha. Esse é o resultado. E agora eu trabalho com rodízio de pizza, cara. Cinquenta reais e vendendo pedaços de pizzas a bolso. Não tem como dar errado. E olha só, cara. Já tá vindo o meu primeiro cliente. É muito bom dia, rapaz. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui tá rodízio, né? Quanto que tá rodízio? Rodízio tá cinquentão. Cinquentão aqui, ó. Tá no cardápio aqui, ó. Tá querendo? É, eu quero. Mas é porque eu preciso comer com a minha família. Que eu posso comer com a família por cinquentão? É, então rodízio é... Cada um tem que pagar cinquenta, rapaz. Não, é só do seu ver. É porque eu não sabia. Ah, tá bom. Você é o primeiro cliente da minha loja. Só pra você eu vou deixar, tá bom? Pode chamar a sua família. É, porque, gente... Calma aí, rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu também tenho que ser generoso, cara, né? Eu dei sorte lá com os mil reais do... Do Endermen, cara. Aqui, a gente tem que... Pode vir, galera. Não precisa ser tímido. O que é isso, rapaz? Pode vir. Aqui, ó. Oh, oh, oh. Bebeza pra cima, por favor. Nem dá todo mundo aqui no restaurante, cara. Pera aí. Tem dois figinhos meus que estão lá que são tímidos. A minha cabeça vai chamar isso. Ainda não... Que? Não, acabou? Pode vir, gente. Ih, fugiu. Mas também tá bom. Tá bom. Posso sentar aqui? Vou dar as pizzas. É, pode, pode. Tá bom, né? Espero que eles não comam muito, cara. Meu Deus do céu, mano. Espero que eles não acabem com a minha pizza inteira, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não tem jeito, senão eu vou falir. E espero que vocês gostem, clientes. Vocês voltem sempre. Papai! O que foi, meu filho? Ele não deu um pedaço grande igual aos outros. Oh, garçom. Você deu um pedaço menor aqui pra ele. Vocês não gostaram. Ele nem terminou de comer. Ele terminou de comer e depois fala, tá bom? Eu, hein? Uma ideia abusada dessas crianças, cara. Tá difícil aqui, minha vida, hein? Tá muito gostando isso aqui. E o preço tá compensando. Óbvio que tá compensando, né? Ficou mesmo você ir mais trito aqui na pizzaria. Pra mim é que não compensou nada. Oh, eu vim aqui fazer o pagamento. Tá aqui, ó. Pelo menos você pagou. Não vai pagar um... Vai só pagar 50 mesmo, rapaz? É, a pizza tava muito boa. Inclusive, bem no quadro. Ah, obrigado. Esse quadro aqui é especial, meu. Muito fino. Não mexe nele não, não mexe nele não. Muito fino, muito fino mesmo. Ah, teve uns ursos que deixaram até a pizza aqui sobrando, velho. Tá tudo bem, cara. No próximo cliente, eu não vou dar desconto. Já tá vindo o próximo ali. Brukutu? Bom dia! Tu não vai querer comer aqui, Brukutu. Sinto medo. Não sei que você venha beber água. Porque aqui eu tô fazendo rodízis de pizza, rapaz. Você não come esse tipo de coisa. Quanto que é um rodízis? 50 conto. Quanto que você quiser. Eu quero. Que isso tá lindo, Brukutu. Eu quero. Pra você não furar a dieta, Brukutu, você pode pedir aqui também um pedaço de pizza por 8 reais. Pode ser? Não, não, não. Vou mandar tudo. Eu quero rodízis. Tá, é o seguinte. Eu sei que meu amigo Brukutu, ele malha, né? Então ele come coisas saudáveis de vez em quando. Batata doce, né? Eu não quero atrapalhar a dieta dele. Então eu vou dar só essa pizza vegana aqui pra ele por enquanto. Toma aqui, Brukutu. Boa sorte, cara. Delícia, pode trazer a próxima. Mas pera aí, eu acabei de trazer uma. Vamos lá, eu tô com fome. Tá bom, tá bom. Toma a segunda, o segundo prato aí. Pronto. Traz logo a caixa, meu filho. Como é que é a caixa? Três, três caixas. Pera, você quer caixa de pizza? É. Não exagera não, rapaz. Não exagera não. É como a vontade, não é? Que isso? Cadê as duas caixas que estavam aqui em cima? Já comi. Eu comi as agora. Eu não tô entendendo, cara. Eu não sabia que o Brukutu gostava tanto de pizza e ele tá comendo tudo. Aí, chefia, traz mais. Tá, mais um pedaço? Não, caixa, caixa. Quer logo as caixas? É. Tá bom, tá bom. Toma aqui caixa. Ele não vai conseguir aguentar mais essas caixas aí, não, cara. Não é possível, mano. Que delícia. Pode trazer. Você quer mais? É. E com isso eu fiquei levando caixas e caixas pro Brukutu de pizza. E ele comia tudo. Pelo amor de Deus, Brukutu. Não me diz que você quer mais, cara. Só sobrou um único pedaço de pizza. O quê? Só um? Deixa comigo. O que você vai fazer com ele? A comida estava uma delícia. Já acabou? É, não tem mais nada. Só tem esses pizza que comecei pra fazer pizza. Ah, ah. Fiquei uma delícia. Não, mas isso aqui não faz parte do rodízio, não. Tá bom. Pra aproveitar, vou lá, vou fazer uma caminhada. Daqui a 15 minutos eu volto. Espero que já tenham reabestecido as pizzas. Mas você tem que pagar. Não, acabou o rodízio ainda. Eu vou comer. Tô só esperando ficar pronta as pizzas. É, já volto. Mano, ele comiu minhas pizzas inteiras e só sobrou 50 reais pra mim, velho. Que o outro cara pagou. Porcaria, cara. Tá vindo um cliente ali, mano. O que eu vou falar pra ele, velho? Com licença, moça, eu quero rodízio. Como é que tá? Tá 50 reais, meu rapaz, mas as pizzas todas acabaram. Mas já acabaram? O que aconteceu? Um cara aqui comeu tudo, comeu tudo. Ele pediu um rodízio, comeu tudo. A gente foi uma família inteira que comeu antes, né? Peraí, peraí, peraí. Não me fala que quem vem aqui é o percutor. Foi ele mesmo. Mas que é? Você tá louco, meu filho. Como assim? Ele já é famoso. Ele é famoso na cidade. Ele já faliu sete pizzarias. Faleu sete pizzarias? É, ele sempre pede, paga o dinheiro, come a pizza inteira e vai embora. É, pelo visto eu fui oitava, né? Porque eu tô falindo praticamente. O que eu faço? Que falo coetá? Eu não sei. Não deixa esse cara voltar. Tá bom, não vou deixar mesmo não. Eu vou proibir brucutus aqui na minha pizzaria. E pronto, cara. Agora eu espero que fique bem claro que não pode brucutu nesse estabelecimento. Olha só, acho que tá chegando, mano. Entrega. Pode entregar aqui mesmo, rapaz. Pode entregar aqui mesmo, por favor. Eu pego. Jesus amado, quem tá falando? Ele tá botando minhas pizzas. Vem, o que é isso? Toma. Jesus amado, não, não. Obrigado, 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 obrigado. Tá, bota. Para isso, sapo. Tá quase me engolindo, rapaz. Nossa senhora, sapo gigante. Obrigado. Até bom dia. Muito obrigado, é. Não conta pros meus clientes, tá bom? Eu, obviamente, como eu não sou pamonho, eu já pedi outras pizzas, né, mano? Pra repor o estoque, cara. Porque eu já imaginava que uma coisa dessas podia acontecer. Deixa eu devolvê-las pro lugar. Cheguei. Espero que tenha abastecido. Ih, tá bem. Pera aí, rapaz. Não, pera aí. Você não viu a placa, não? Você não viu a placa, não? Proibido aqui, ó. Olha o que tá proibido aqui na loja. A Iniginas neste local. Como assim? Eu fiquei sabendo que você falhou oito pizzarias contando com a minha. Então, você pode... Você não é bem-vindo aqui nessa loja, tá bom? Isso é um absurdo! Eu paguei e quero as pizzas. Você não pagou ainda, não, rapaz. Depois eu pego o dinheiro. Eu quero a minha pizza. Não, você não vai. Você tá proibido. É por lei, é por lei. Não tem lei nenhuma, não, rapaz. O estabelecimento é meu. Pode cair fora, por favor. Você tá proibido aqui, ó. Proibidaria Iniginas neste local, tá bom? Cai fora, cai fora. Tá bom. Perfeito, mano. Funcionou, cara. Não, 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 não. Não vai ficar assim, não. Tinha uma ideia. Meu Deus, eu sempre dou errado. Qual é essa ideia agora, hein? Eu proponho um desafio. Qual é o desafio? Eu tenho um jogo que eu sou muito bom. Que eu sou profissional. Claro, claro. Eu sou profissional em todos os jogos. Se eu vencer, você deixa eu continuar comendo aqui. Se eu perder, eu pago sem o valor que você quiser aí pelas pizzas, seu popó. É, agora essas pizzas aqui, você vai ter que me pagar mil reais pro culto. Eu não te faço. Eu não vou perder mesmo. Tá bom. Então me leva pra esse seu desafio aí. É só olhar pra baixo. Ah, tá bom. Então eu vou olhar pra baixo, então. Onde é que eu vim parar, velho? Que que é isso, cara? Onde que é isso? Meu jogo favorito. O jogo das palavras. Como é que funciona? Vai aparecer alguma pergunta na tela. Você tem que botar a maior palavra que você pensar. Ah, tá bom, tá bom. Isso parece fácil, cara. Então lança a pergunta aí, cara. Algo que seja da cor rosa. Tá, isso aí. Ah, o quê? É, é. Passou o tempo. Quando eu era cor de rosa, unicórnio... Porcaria, cara. Brukuto, como é que você é tão inteligente, hein? Ah, eu sou muito inteligente. Tá, e agora? O que que eu faço, Brukuto? Eu não entendi. Agora você faz uma torre com a sua palavra. Porque a lava vai começar a subir. Deixa eu subir a torre. Aí eu subi a torre com a minha palavra. Que é, Brukuto, por que você tá muito mais acima que eu, hein? Porque minha palavra é muito maior que a sua, Franquinho. Ah, eu vou ganhar essa aqui fácil. Será que ele falou que ele é bom nesse jogo? Meu, eu não posso perder, cara. E a lava já subiu um monte, mano. Ela tá quase no meu pé, velho. Mas vamos para a próxima. Eu vou te passar. Já sei, já sei. O personagem vermelho, já sei, cara. Que? Eu não sei. Vai. Cadu, mãe do Caducão Perfeito. Não. Tô absurdo. Ela nem existe. Será que existe? Isso não foi a história do Chique, não, rapaz? Ela tava lá no visto. Ah, tá. Então eu subi a minha palavra. O Brukuto também. Pelo visto, eu te alcancei, Brukuto. Absurdo, absurdo. Você vai ver na próxima rodada. Não, vamos ver a próxima, sim. E ela vai subir o meu, Deus do céu. Vai logo, próxima rodada. Uma comida mexicana, tá. E assim, outra é o que vem na mente. Você tá inventando, Brukuto? É, não. Quezadinhas de carne são muito famosas. Então depois de escrever... Agora você tá muito ali em cima de mim. Ah, 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 tô bem demais. Jesus amado, ela tá cada vez mais perto de mim, entendeu? Ela vai subir cada vez mais, mano. Agora eu acho que já foi uns 10 blocos. O Estado do Cari... O Estado do Cari... Tá, peraí, peraí. Corta aí. Brukuto, o que é a Polônia? Ué, é o Estado. Qual é a letra P, bobão? É quase a letra P, mas Polônia não é o Estado. Não tá falhando, não tá falhando. Fica quieto. Ih, Brukuto. A gente tá... Joga! E vai subir bastante a lava agora, cara. Dizemcórdia! Não tá, não, não tá, não. Na próxima a gente já pode ser eliminado. O cara subiu muito. Animal da cor verde. Eu só pensei nisso. Cara, é, Brukuto. Garfo, anjoto? Não é um garfo, não. E depois subir a palavra. Pelo visto, Brukuto, você só subiu um pouquinho mais que eu. Você não tá tão... Eu tô numa posição confortável. Ai, ai, você pegou meu pé. Eu soltou um bloco da lava, Brukuto, e você tá 5. Tá na frente, mas isso ainda não acabou, cara. Quem ficar mais alto, vence. Tá, um jogo agora, tá. Que eu não sei! Não, não, não. Não, não, não. Não é um jogo. Eu entendi o protesto. Protesto! Não protesto, Brukuto. Vou escrever pelo jogo, tá bom? Algum problema? E pronto, eu terminei. É, é. Brukuto, cadê o Brukuto? É aqui embaixo da situação da crítica aqui pra mim. Meu Deus, você tá muito embaixo, Brukuto. Vamos lá. Você vê a lava e... É isso aí, vamos que vai... Ah, que é isso aí? É... Acho que quer dizer que eu venci, né? Acho que quer dizer que eu venci, né? Pelo visto, você foi derrotado, né, Brukuto? Ah, que absurdo! Eu não quero mais a vez desse restaurante também, tá aqui. Mil reais, limpinho, Brukuto. Limpinho! Então, tchau. Tá bom, vou fazer muitas novas reformas aqui no meu restaurante, cara. Só vou levar esse pedaço aqui, porque eu tava aqui na frente. Tá bom, velho, não tem problema. Até porque eu cansei de vender pizza. E agora eu virei uma sorveteria, cara. Com o dinheiro do Brukuto, eu comprei um carinho de sorvete com todos os sabores aqui. A chocolate, menta, morango, baunilha, tudo. Eu tenho vários caixinhas aqui pra gente distribuir pros clientes. E claro, se eles quiserem pizza, já tem, né? Claro, claro, claro. Já tá chegando o primeiro cliente, velho. Ai, bom dia! Bom dia! Você vai querer pizza, né? Você viu a pizza ali no cadáver, você vai querer pizza, né? Não, 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 não. Eu gosto muito disso, coisa gelada. Coisa gelada aí. Sorvete. Você já é gelado, você vai querer comer um sorvete? Só o quê? A gente tem sempre razão, né? Então, é... Então, como você pode ver aqui no meu carrinho, a gente tem seis sabores aqui. Menta, baunilha, morango, chocolate, flocos, tem tudo aqui. Ih, flocos, é muito bem graça. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Você tá vendo aqui, ó? Morango, baunilha, tem tudo aqui, ó. Eu vou querer um de morango. Tá bom, tem um de morango aqui. Aqui, só tomar, senhor. Só tomar. Perfeito, cara. Só lembranto, tá bom? Sorvete é 10 reais, tá bom? Eu vou querer outro, então. Tá bom, tá bom. Então, toma esse triplo aqui, senhor. Que é 25 reais na promoção aqui, ó. Que é isso, cara? É... Por que você tacou boladinha aqui? Porque não fui eu, não. Eu não fiz nada. Não fui eu, não. Fui eu, não. Come o seu sorvete aí, tá bom? Come o seu sorvete. Acho que eu devo ter me enganado. Meu bem, eu não faria isso, cara. Tá tranquilo. Agora ficou bem evidente. Eu tava olhando, tá bom? Eu vi que foi... Ih, não fui eu, não. Foi outra pessoa aqui. Come o seu sorvete, rapaz. Você deixou de morango aqui também, tá bom? Come tudo, rapaz. Deixa eu reenhar isso aqui, pelo amor de Deus. Ah, eu devia o reenhar. Comecei a ficar aguentando o pulpe dele por um bom tempo. Ô, moço, eu acabei aqui. Ah, perfeito, perfeito. 35, pode passar. Vamos lá, 35. 1, 2, 4. Não, pera, pera. Não tô entendendo, não tô entendendo. Pera, pera, pera. Não tô entendendo. Não tô entendendo. O que você tá fazendo? Mas eles vão de neve, né? Não, 35 reais. Reais, dinheiro, bufa, grana. Ah, tá. Eu não tenho dinheiro, não. Tchau. Volta aqui, caloteiro. Caloteiro, volta. Ele foi embora andando no meio do som. Boneco de neve. Eu não tô entendendo nada, cara. Ele me deu um calote, mano. O que que é isso, cara? Só que o próximo cliente que ia chegar, eu não tava esperando. Bom, bonjour. Bomjour, Messia. Bomjour, bonjour. Bomjour. Pode entrar, pode entrar. Sente, sente, sente. O que você gostaria, hein? Cadeira suja. Coésis arrumada. Mas tudo bem. O que você tá fazendo? Eu quero ver o cardápio. O cardápio tá aqui, senhor. O cardápio tá aqui. Tem água, rodízio e pizza, pedaço de pizza. E eu esqueci de botar sorvete aqui embaixo. Mas pode pedir sorvete também. 10 reais, tá bom? Horível. 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 O que que é horrível? Horível. Eu quero provar todo. Tá boa. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, é, toma aqui um tipo de sorvete aqui, ó. Baunilha, tá bom? 10 reais. Tá frio. Um sorvete, óbvio que tá frio. É, consistência, eu já vi muito melhor na França. Próximo. Na França tá bom, é. Eu tenho também aqui, ó, caixa de pizza, caixa de pizza aqui, ó. Você quer pizza? Peraí, tô tirando o gosto ruim do sorvete. Que absurdo, cara. Eu soube que ele tá me lembrando alguém da vida real, cara. Esquisito. Deixa, deixa eu abrir a pizza por cima, né? E pronto, senhor, tá aqui a pizza inteira, tá bom? Aqui, virar por cima, perfeito. Cheiro de, 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 cru? A pizza tá feita, rapaz. É feita aqui no fogão, cara. Tá feita no fogão. Qual o sabor disso aqui? É, é de queijo, é de queijo, é de queijo. Fato queijo, fato queijo. Fato queijo. Tô quase pensando em mudar essa placa aqui pra, além de proibido, proibido esse cara aí esquisito. Inclusive, qual seu nome, hein, senhor? Meu nome é Henrique. 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 E qual é o seu nome? Henrique Jaca. Tá, tá, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, sem problema. Quer provar a pizza, né? Deixa eu retirar. Então, senhor, senhor Henrique Jaca, acho que a única coisa que faltou provar foi essa água aqui, ó. Deixa eu ver. É, é, não é possível de novo, perigo não fez isso de novo, não é possível. Tem uma, uma mosca aqui. Horível, horrível, horrível. Tá, isso aí você esquece, você esquece, tá bom? Perdão, perdão, perdão. Eu, eu, eu tenho uma conclusão. Qual? Este restaurante é horrível. Uma vergonha, vergonha. Tá bom, rapaz, agora paga, né? Você comeu dois sorvetes, três pizzas, né? Uma gole d'água é 157 reais, vai, paga. Tô vergonha. Paga, rapaz, eu tenho que pagar. Eu não vou pagar, rapaz, eu venho aqui a trabalho como crítico. Meu pagamento é ter vindo no seu restaurante. Peraí, você é um crítico? Muito famoso. Henrique Jaca, perdoa, eu conheço você, eu não conheço ele não. Eu conheço você, eu conheço você. Sim, horrível. Você que faz aquele programa lá famoso, é... Sonho da Cozinha, esse mesmo. Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Enfim, agora que você aprova meu restaurante, pode sair, tá bom? Pode, pode sair, tá bom? Eu não aprovei esse restaurante, não, não, não. E agora que você não, o que acontece com ele? Eu vou divulgar na minha internet, nas minhas redes sociais. E ninguém deve querer vir mais. Tem que estar de brincadeira, né, velho? A qualquer momento alguém vai vir. É, já está de noite, mas a qualquer momento. Não, tá bom, cara, eu desisto, velho, eu desisto. Eu estou até de barba e não veio ninguém, mano. Um cliente, veio finalmente, cara. Eu quero, quero. Você não vai entrar no restaurante, não? Eu não vou entrar nesse restaurante fulopato, não. Henrique Jaca não gostou dele. É... Deve ser ruim, deve ser ruim. Então, tá bom, tenha bom dia. É... Eu cansei, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu seguir aquele cara que ele foi num restaurante, mano. Eu preciso de alguma dica como é que estão funcionando os restaurantes da cidade. Quem foi que passou no teste dele? Peraí, isso é esse restaurante que ele tenta. É senhor, 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 senhor. Esse restaurante é que foi aprovado por Henrique Jacas, hein? Foi, foi. O Jacas falou que esse restaurante é muito agradável. Aí é bom mesmo. Tá bom, então pode, pode ir lá. Perdão, perdão, agora eu tenho que descobrir o porquê, velho. Toca esse cara de feio, né? Bom dia, eu quero pedir o de sempre. Você sabe que é bom. Tudo bem, fique na espera. Agora vai ser minha vez, é perfeito. É bom dia, senhor, bom dia. Bom dia, o que você quer? Eu queria saber como é que o senhor conseguiu ser aprovado pelo Henrique Jacas, cara, que eu tentei de tudo e ele não deu nada. Eu tenho a minha receita especial, rapaz. E qual é ela? Os maravilhosos tacos, vai querer quatro. Eu vou querer um, eu vou querer um. Troca por uma pizza de queijo. Isso aqui não é dinheiro não, moço. Ah, tá, agora eu sei. Tudo bem, pode esperar uma na minha. Obrigado. Seu taco está próprio, vem cá pegar. Mas tem que pegar, você não leva, não é? Será que aqui tem pandemia, rapaz? Caraca, gente, que negócio bonito, cara. Será que é gostoso também? É muito gostoso, o Eric Jacas atora. Obrigado. Não, perdoa, perdoa. Eu queria... Que, que... Faz uma delícia. Muito obrigado, você foi muito gentil. Volto sempre. Você pode me dar a fórmula secreta do seu taco, cara? Eu quero fazer também para o meu restaurante voltar. Óbvio, claro, claro, claro. Tudo para ajudar, né? Tudo para ajudar. Então qual é, qual é? Tá aqui, pode pegar. É porque eu posso mostrar, eu tenho permissão. Perfeito. Receita deltaco, espalhadas, batatas deluxe, prejuízo do reino. Secreto, não mostrar para ninguém. É, sim. Você mostrou para mim. Quê? Não, mostrando... Tchau, volto sempre. Tá bom, tá bom. Não vou reclamar de nada, tá aqui, cara. Agora eu me pergunto, como é que eu consigo esse Tom Adams aqui, velho? Ele me lembra da Vandinha Adams, né? E a minha sorte, cara, é que a Vandinha mora do lado de mim, cara. Ela é minha vizinha, praticamente. Ela só tirou a porta da casa dela, né? Porque ela não gosta muito de pessoas. É, Vandinha, tá aí em casa, Vandinha? Olha lá, olha lá, olha lá. Acho que ela vai sair pela... Ah, ela tem uma porta. O que você quer? Então, eu quero um Pão Adams. Você tem isso daí? Pra você, não. Não, peraí, por quê? Então você tem, mas por que pra mim não? Você não é malvado. Me cheira bonzinho. Já saiu do meu estabelecimento o Serazo. Não, 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 não. Peraí, peraí, Vandinha. Eu sou malvado. Eu tenho que comprovar, tenho que comprovar. Comprove. Conte-me mais. Não, eu vou agir, eu vou agir. Então, Vandinha, vem na minha casa que eu tenho uma coisa muito malvada que eu vou pegar, tá bom? Aqui na minha geladeira. Sapo? Pode sair. Oi. Perfeito. Pode sair, pode sair, pode sair. Vandinha, eu te apresento aqui o Sapo, ele é muito malvado, olha pra cara dele de malvado. Sim. Malvado. Vamos te secar. Vem aqui, sapinho. Não, 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 não faz com o sapo, não. Ai. É, você machucou ele. Vamos pegar uma pessoa importante, Sapo, sei lá, o prefeito, vamos pra prefeitura. Tá. E é aqui a prefeitura, senhores, chegamos, a gente só precisa encontrar o prefeito. Você vai, Vandinha, começou o cara mais malvado do mundo, não parece? Sim, nem um pouco. Eu sei que não, mas vamos seguir. E Sapo, o prefeito está aqui, tudo bem, pro seu prefeito? Eu pergunto, maldinha, mas como eu posso ajudar? Você quer ajudar, prefeito? Eu quero ajudar. Você vai me ajudar mostrando que eu sou muito malvado. Vai lá, sapo, dá ligada. Ah, que é isso? Sim, vai, sapo, 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 delícia, delícia, delícia. Vem, é delícia. Não, 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 você é muito desconfortável. Sapo, a linguada é final, Sapo, a linguada é final. Sim. Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom, você está muito mal, sai, sai, sai. Tá bom, Sapo, tá bom, Sapo, não precisa matar o prefeito também, né? Viu, Vandinha, eu falei que eu era muito malvado, você foi bem malvado, não foi, sapo? Parabéns, sapo, você não é malvado, Problems. É, mas você pode dar o pão para o sapo, pelo menos? Tudo bem, toma, sapo. Que isso? Delícia. Não, ô, sapo, passa o pão para cá, passa o pão para cá. Tá. Obrigado, 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 obrigado. Bom, Adas, perfeito, cara. É, esse pão aqui não está bem não, né, mas tudo bem. É, é da receita que está escrito aqui, então agora eu não preciso da batada de noite. Muito obrigado, Vandinha, tenha um bom dia. Não, Pedro, tenha um péssimo dia. E eu sei muito bem uma pessoa que entende de batata, o Brukutu. Não, nem pensar. Tá bom, tenha um bom dia. Droga essas moscas, sai daqui, moscas, eu não aguento mais. Pera aí, pera aí, Brukutu, você está tendo um problema com mosca, é? Estou tendo, não estou aguentando. Morre, morre. Eu tenho uma pergunta, se eu resolver o seu problema de mosca, você pode me dar algumas informações, talvez? Com certeza, pelo amor de Deus. Tá feio o negócio, né, tudo bem, eu vou trazer o amigo aqui. Sapo, perfeito, é, é, vem cá, senhor. Sim. Agora, o seu novo dono é o Brukutu. O quê? Você ganha um sapo, Brukutu, você ganha um sapo. Delícia. Você acha que esse bichinho aqui vai conseguir tirar as moscas, pô? Olha para trás. O quê? Ele está papando tudo, rapaz, ele está papando tudo. Gostoso. Que isso? É, o bicho é bom mesmo, Brukutu. O bicho é bom mesmo. É, eu não sei se é problema, Brukutu. E aí, você tem a tal batata deluxe aí, rapaz? Eu tenho, vou ter que ser obrigado a te dar. Tá bom, obrigado, vai lá. O que é isso? É a batata deluxe. O que é venenosa, está escrito venenosa aqui, hein? Não, é o charme, ela tem fermentação natural. Tá bom, não quero envenenar o Henrique e Jacas não, tá bom? Perdi o meu sapo, mas foi por um bom motivo. Agora, essa pimenta aqui eu não sei como é que eu consigo, mano. Mas tudo que a gente não sabe, a gente pergunta para o Perigo. Bom dia, Perigo. Bom dia, o que você quer? O senhor tem uma pimenta do reino para me dar? Tem, óbvio que eu tenho, eu tenho tudo. É verdade, não é que ele tem tudo. E eu também ganhei muito dinheiro naquele processo, vai. Então eu estou muito bem. Você está bem? Pois é, aquele processo lá foi injusto, você sabe, né? Mas eu deixo passar se você passar a pimenta para cá. Que isso nada, está aqui. Isso é um pó de mel? Novo suco de watts. O que é isso aqui? Não, 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 não. O produto errado, errado. Me devolve. É essa aqui, está aqui. Que isso aqui, Jesus? A pimenta do... Eu não vou nem perguntar, tá, Perigo? Bom dia, cara, que eu estou muito preocupado. Pera aí, e o preço? O quê? E o pagamento? A gente pagou aquele processo lá que você ganhou justamente, tá bom? Forte abraço. Absurdo! Bota na minha conta aí, Perigo. Quando eu voltar com a restaurante, eu pago, eu, hein? Tá, agora em tese, é só colocar aqui o pão Adams, a batata e a pimenta. E funcionou, cara! Perfeito! Agora eu só preciso encontrar, é... Henrique. Bom dia. Eu não vou mais comer esse restaurante, não insista, não insista. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nem se fosse um taquito muy gostosito, o seu favorito. É incrível, é. Parece o que eu comia em Paris. Sim, sim, é. Eu vou provar. Achei que os tacos eram mexicanos, mas tudo bem, vai lá. Prove, prove, prove. Isso aqui é a nova receita do restaurante aqui, tá bom? A gente só vai servir isso agora. Uau! É bom? Consistência, textura. É bom, é bom! É bom? É bom! É bom! Meu restaurante pode voltar? É, ele nunca parou. É porque ninguém quis vir nesse flop aqui. Mas agora muitos irão querer vir. O negócio é muito bom. É bom, perfeito? O Jacas gostou, o Jacas gostou. Eu também quero comer aqui. Se ele gostou, gostei também. Vou chamar a galera, pera aí. Pode vir, Jorge, pode vir. Ah, pera aí, Jorge também não. Mas meus clientes voltaram, cara. Eu consegui, então é isso. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.